Toda música de esquema corporal trabalha o quê? Cabeça, ombro, joelho e pé, né? Mas se eu quisesse colocar no esquema corporal cotovelo, partes que nunca entram, tadinha dessas partes, nunca entram em nenhuma música, tornozelo, pescoço, sobrancelha, você já viu alguma música que fale de esquema corporal que tenha sobrancelha? Vai ver agora, ó. A senhora aranha que é muito travessa, saiu pra passear e caiu na minha cabeça. Ai, 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 senhora aranha, sai pra lá. A minha cabeça não é lugar pra passear. A senhora aranha que é cheia de zelo, saiu pra passear e caiu no meu cotovelo. Ai, 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 senhora aranha, sai pra lá. O meu cotovelo não é lugar pra passear. A senhora aranha que faz o que der na telha, saiu pra passear e caiu na minha sobrancelha. Ai, 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 senhora aranha, sai pra lá. A minha sobrancelha não é lugar pra passear. E pra aí vai, você vai fazendo rimas. A senhora aranha que não é de briga, saiu pra passear e caiu na minha barriga. A senhora aranha que não quer confusão, saiu pra passear e caiu na minha mão. Essa música, ela tem uma letra básica, mas depois você pode ir acrescentando a letra que você tiver.